E na aula de hoje, nós vamos continuar com a modelagem dos personagens da coleção Divertidamente. Hoje, nós vamos fazer o Vergonha. A apostila com a referência, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você poder baixar. Se você quiser fazer a coleção toda, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações, pra você ser avisado sempre que tiver aula nova por aqui. Eu já fiz a aula da alegria, da nojinha e da tristeza. Eu vou fazer a coleção toda divertidamente. Então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos, então, começar a nossa aula. Eu vou começar a aula abrindo a massinha e encapando a cabeça. Eu deixei a parte de cima, assim, bem redondinha. É a mesma medida dos outros popos. A única coisa é que a parte de cima eu fiz bem arredondada. Você vai encapar a cabeça, deixar ela bem lisinha, de todos os lados. Eu vou colocar aqui na frente da referência, porque eu quero que ela fique assim, do mesmo tamanho. Eu recortei a referência, porque eu vou precisar do molde, pra poder marcar a posição certinha dos olhos. Eu vou colocar a referência, bem aqui na frente da cabeça. Vou ver se ficou certinho de todos os lados. E aí, é só você colocar o olhinho de 10 milímetros e apertar, pra marcar bem. Aproveita e marca também o nariz. Fiz uma bolinha e um rolinho, vou colocar em cima da referência, porque ela tem que ficar do mesmo tamanho. Aí, é só você colar aqui na frente do rosto dele. Eu gosto sempre de passar o pincel de borracha pra emendar, porque quando seca, ele pode soltar. Aí, você passa o dedo pra alisar, e pode deixar a cabeça secando. Pra fazer a perna, eu fiz aqui, dois rolinhos de 3 centímetros. Você vai marcar a parte de trás, com o cabo do pincel de borracha, pra deixar a perna assim, um pouco dobrada pra frente. Você pode unir as duas pernas, não precisa passar cola, tá? É só você apertar assim, uma perna junto com a outra. E aí, você já faz essa marcação na lateral, dos dois lados. Pode deixar a perna dela secando, de um dia pro outro, pra depois a gente continuar a modelagem. Eu fiz o corpo, não usei isopor pra fazer, tô fazendo ele de massinha mesmo. Então, ficou assim, um pouquinho grande. Você faz uma bolinha, achata um pouco na mesa, tá? A parte de baixo. E a parte de cima, você precisa deixar bem arredondada. Você só vai poder continuar a modelagem assim, que a perninha já estiver seca. Pra você não estragar, tá? Na hora que você for colocar a parte de cima do corpo com a parte de baixo. Tô medindo aqui, porque eu quero que fique igual o tamanho da referência. E vou colocar ele aqui, ó, em cima da perna e vou apertar. A parte de cima da blusa tem que entrar dentro da calça, tá? Por isso que precisa tá seca a perna. Ele precisa ficar desse jeito aqui. Você vai deixar secando agora, essas três partes. Eu fiz um rolinho pra fazer o tênis, apertei a parte de trás, pra poder encaixar na perna. E coloquei aqui, ó, dois pedacinhos de massa. Com dois rolinhos bem fininhos, eu fiz o cadarço. Faz um furinho aqui, pra poder marcar. E aí, você faz também um outro rolinho, mais achatado, pra poder colocar em volta do tênis. Faz isso nos dois tênis e pode já colar na perna dele. Eu tô fazendo aqui um acabamento que ele tem aqui entre a calça e o tênis. É só colar um pedacinho de massinha e depois emendar. E ficou pronto, olha. Repara que eu tirei, né, desencaixei do corpinho pra poder fazer a calça e o tênis, pra ficar mais fácil. Aí, é só você passar cola e colar. Tô fazendo aqui o capuz da blusa dele. Vou colocar em volta aqui da cabeça, sempre olhando na referência pra ver a distância, tá, do olho. Tira aqui todo o excesso de massa. E com o pincel de borracha, você vai alisar essa parte aqui de baixo da cabeça dele. Coloquei um arame no corpo e já vou colocar a cabeça. Tô fazendo aqui um rolinho pra poder encaixar e fazer a união das duas partes, tá? Aí, você vai colar e com o pincel de borracha, você vai emendar. Coloquei um rolinho pequeno na parte da frente também e emendei, olha. Aí, é só passar o dedo com água pra deixar assim, bem lisinho. Vou fazer esse outro detalhe que ele tem aqui no capuz, na parte da frente. Fiz um rolinho bem fininho e vou passar aqui em volta. Com a agulha, eu vou fazer a divisão que ele tem aqui entre a blusa e o capuz. Aí, é só você passar o dedo assim, ó, pra ajeitar. Fiz também o bolso da blusa, vou colocar em cima da referência, pra ficar do mesmo tamanho. Aí, é só você colar na blusa, fazer esse detalhe aqui da parte de cima e emendar na parte de baixo. Coloquei também um rolinho aqui pra fazer o acabamento da blusa dele, do moletom. E aí, você faz uns risquinhos em volta aqui, parte aqui da blusa dele. Eu vou fazer a mão fechada, então aqui eu vou cortar só o dedão e os outros dedos eu só vou marcar. Pra fazer o braço, eu fiz um rolinho e vou colocar aqui, ó, em cima da referência e aí você deixa do mesmo tamanho. Já pode colar o braço aqui na lateral do corpo dele, ajeita no lugar certinho. Cola também as mãos que você já fez. Aqui eu fiz, olha, um pedacinho de massinha branca pra fazer o zíper. E aí, você faz um rolinho e uma bolinha. Vou colar aqui, pra ser o cordão aqui do moletom dele. Você cola tudo no lugar certinho, sempre olhando na referência. Aí, é só você colar esse pedacinho de massinha aqui lilás pra fazer o acabamento da manga. Fazer os risquinhos igual a gente fez na parte de baixo do moletom. Fiz quatro pedacinhos de massinha bem pequena e vou colocar aqui no cabelo dele. Aí, é só você fazer os risquinhos de fio de cabelo. Pra fazer a sobrancelha, primeiro eu risquei com o lápis. Fiz o desenho e agora eu passei a tinta acrílica vermelha. E aí, é só finalizar passando aqui o pozinho vermelho. Pode passar na bochecha, aqui em cima do nariz, porque ele é bem corado, né? Ele é o vergonha. Ficou pronto. Mais um personagem da nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado de fazer. É um personagem um pouco diferente, tá? A modelagem é um pouco diferente do que a gente já tá acostumado a fazer. Se você fizer essa coleção aqui junto comigo, pode me marcar lá no Instagram. E se você estiver gostando da coleção aqui que eu tô fazendo pra vocês, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigada por vocês terem assistido. E a gente se vê na próxima aula.